E já está aberto o período de adesão de escolas públicas ao programa de ensino médio inovador, o PROEME. A ideia do projeto é incentivar as instituições de ensino médio a elaborarem um currículo mais dinâmico, com aulas de tecnologia e cultura, por exemplo, para incentivar os alunos a aprender mais e melhor. Nesta escola de ensino médio, estudam cerca de 2 mil alunos, de 14 a 17 anos. Aqui, a tecnologia está ao alcance de todos. Ela está presente no laboratório de informática, na biblioteca, na sala de multimídia e até na hora do recreio. Mas nem sempre foi assim. Há 3 anos, as aulas ainda eram tradicionais. Mas depois que a escola aderiu ao programa Ensino Médio Inovador, que dá apoio técnico e financeiro a essas instituições, o jeito de ensinar mudou e os impactos no aprendizado dos alunos já podem ser computados. O projeto significou, em primeiro lugar, uma melhoria no ambiente escolar no uso dos recursos tecnológicos, porque nós não tínhamos internet, não tínhamos Wi-Fi, não tínhamos recursos tecnológicos, não tínhamos data show. E o primeiro impacto foi a melhoria da qualidade da aula, o incentivo para que o professor desse uma aula mais atrativa e uma motivação para o aluno aprender e assimilar o conteúdo. E os alunos aprovaram a forma inovadora de ensinar, que facilita o aprendizado. Nós, alunos, gostamos de tecnologia, gostamos de novidade. E é algo assim que nos prende a atenção, algo que nos faz entender melhor a matéria. O programa de ensino médio inovador tem hoje 5.600 escolas. A meta do governo é chegar a 10 mil, o que representa 50% da rede pública de ensino médio no país. As escolas que querem participar do programa ensino médio inovador devem apresentar um projeto com mudanças no currículo escolar e ampliar a ampliação da carga horária. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Educação.